Bom, vamos lá. A gente está acompanhando também, claro, um dos motes dessa manifestação é, claro, é contra a reforma da Previdência. E a gente recebeu aqui em Campinas, ontem à noite, o secretário especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, o Rogério Marinho. Ele esteve ontem em Campinas, num evento organizado pelo PSDB, e falou sobre as concessões feitas na tramitação da reforma da Previdência, que podem representar uma queda na economia prevista. Vamos dar uma olhada. Certamente que ocorreram reduções em função das concessões que foram feitas. As concessões são fruto justamente dessa negociação que acontece dentro do Parlamento e que é próprio do regime democrático. Então, na hora em que há uma transigência ou há uma retirada de algum item, isso tem um impacto fiscal. Tanto é que o projeto originário se imaginava 1,236 trilhões de reais. E o Samuel apresenta um projeto com 915 ou 917 bilhões de reais. E isso foi fruto justamente dessa negociação que ocorreu no Parlamento. Eu reconheço. Bom, a gente vai comentando aos poucos aqui, mas é claro que o governo está preocupado com eventuais concessões e mudanças de alterações no texto original. Tem esses pontos que o secretário mostrou. Mas, por outro lado, os parlamentares, o pessoal lá do governo, tenta retirar de outro lugar para compensar. Eles estão mantendo ainda a tese de 1 trilhão e 100 bilhões de economia de recursos em 10 anos, né, Zezé? Pois é, eles estão. Mas isso daí vem com aquela ideia de sobretaxar bancos, né? Que o lucro líquido, hoje, a taxação está em 15%, passaria para 20%, que tem recebido aí muita crítica. Porque não há quem, eu tenho ouvido até o momento, que não diga que esse aumento vai ser pago por nós mesmos. Eles vão tirar isso no preço dos serviços, nos juros e em tudo mais. E também tem aquela questão do FAT, que hoje, acho que 40% do FAT vai para o BNDES. E agora iria para a Previdência. 35. E isso representa 38% do capital, das injeções de capital feitas no BNDES. E há quem critique isso também, apesar de que hoje a gente, para quem ouviu o 90 Minutos ou quem vai ouvir o Bastidores depois, vai ver uma entrevista com a FIF Domingos e que ele fala sobre essa questão aí do FAT, né? Porque a crítica é, pô, o BNDES é um banco que ele fomenta pequenos negócios e tudo mais. E aí ele lembra aquele calo que nós temos no pé que o BNDES, na verdade, ao longo dos últimos 12 anos, só fomentou grandes negócios e os campeões nacionais, né? Então isso hoje é um baita argumento para quem quer defender que tenha que ter injeção de menos dinheiro do trabalhador no BNDES. Eu não sei até quando isso vai continuar sendo um argumento, porque aquilo ali que foi feito durante as gestões Lula e Dilma, aquilo ali foi errado, né? Então por causa disso você vai asfixiar um banco que, se ele voltar ao propósito dele, a intenção é boa agora. Mas realmente o cobertor está curto, é para tudo que precisa de dinheiro, né? Incrível. Pois é, eu acho que é isso, eu acho que o Afif falou bem e essa história de ter usado o investimento para poder privilegiar poucos empresários e grandes empresários, Zezé, pegou muito mal no BNDES. Mas eu concordo que você não deve destruir um banco que foi criado com o propósito de fomentar a economia, né? E o crédito, porque houve uma direção errada de um determinado tempo na política e na condução dessa gestão. Agora, Zezé, tudo isso, e eu acho que, por exemplo, quando você mexe na história dos bancos, querer tirar dinheiro do lucro líquido, obviamente esses bancos vão aumentar as nossas taxas, vão aumentar os preços de serviços e quem vai pagar a conta, mais uma vez, quem é? O nosso. Somos nós, somos nós. Nós, outros. Sabe, e é isso que dá, sabe? É complicado, Zezé. Mas tem que ter uma saída, gente. É como a Zezé falou. Então, mas a saída não pode ser cobrada a gente. Não, não é cobrada a gente, é do banco. É do banco, mas o banco vai passar, filhão. Se o banco cobrar tarifa, eu não pego a cesta de tarifa deles. Não pego o cartão, cancela uma coisa. Aí a gente tem que mudar para aqueles bancos que estão agora na moda. Eu não vou falar o nome do banco aqui. Dos bancos virtuais. O que não pode também é deixar todos os bancos tendo lucros bilionários todo ano e não sei o que é. É muito irritante. Eu falei isso com o Afif, falei, é muito irritante. Numa situação em que nós estamos, que a gente está vivendo a indústria indo para o ralo, a gente vive encontrando aqui com industriais, né? Todos os segmentos de serviços, de comércio, todo mundo amargando prejuízo. E você olha o balanço do banco. Isso, e se o banco ficar inviável? Bilhões e bilhões. Cresceu 15, cresceu 20, pô. Se o banco repassar todo o prejuízo para o correntista, ele vai ficar inviável como banco também. Não é tão simples assim. A concorrência eu acho que é fundamental. Agora, com relação ao BNDES, é claro, precisa ter um relatório sério para mostrar se o BNDES, primeiro, se for fazer o papel de desenvolvimento econômico e social, de fato, precisa de tanta grana. Porque tem um pouco do tesouro, um pouco lá do FAT e etc. Agora, é isso que pegou mal, como a Rose falou. Se pegou grana para investir em obras fora do país, para criar gordura empreiteira e JBS da vida para fazer tudo aquilo que a gente viu. Então, realmente, precisa ver se numa situação normal de financiamento, é necessário aquele tanto de grana. Agora, todo mundo tem que apertar o cinto. O Paulo Guedes está reclamando bastante aí, principalmente da exclusão do regime de... Como é que chama, gente? De regime de capitalização. Dizendo que isso daí força uma outra reforma daqui a 4, 5, 6 anos. Pois é. E dizendo que o compromisso, essa reforma, saindo do jeito que está relatada, ela vai levar a um... Ela mostra o descompromisso com as gerações futuras. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Quem ver, verá. O secretário especial da Previdência também falou sobre os próximos passos na tramitação do Congresso. Vamos acompanhar mais um trechinho. Há um esforço do Parlamento de esgotar esse tema na Câmara no primeiro semestre, antes do recesso. Inclusive, o presidente Marcelo, que é o presidente da Comissão Especial, já divulgou um cronograma dentro da comissão. Hoje foi lido o relatório. Na próxima semana, todos os deputados que tiverem interesse de falar a respeito do tema terão o tempo necessário para fazê-lo, até porque a transparência e a democracia nesse processo é extremamente desejável. Hoje, quando eu sair de lá, já tem 140 deputados inscritos. Então, acredito que esse processo de discussão deve se exaurir. É a próxima semana ou no princípio da semana subsequente, o que vai permitir que o dia 25, me parece que foi o dia aprazado, haja a possibilidade da votação na comissão. A partir da votação na comissão, o texto está pronto para ir à plenária. Nós teremos aí pelo menos duas semanas de julho para que isso ocorra. É uma situação otimista essa, né, Zezé? Pois é. Um cenário otimista. Vamos ver se essa tramitação realmente flui desse jeito aí. Eu penso, Sena, que enquanto o Rodrigo Maia estiver falando dessa maneira, e ele está falando, eu acho que tem chance. E se acontecer dessa maneira, Deus sabe o rei, né? Porque, pelo amor de Deus.